Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, hein? A primeira colocação é nossa, hein? Morde, André. Morde, André. Até o final, André. Até o final, André. Isso, mulher. As costas, Pedro. As costas, Pedro. As costas. Pedro, orienta mais o Pedro. Sobe, sobe, Vermelho. Ei, Vermelho, sobe. Bora, Pedrão. Bora, Pedrão. Respira. Boa. Para o fim. Vai lançar, Arthur. André. Tá em casa, Pedro. Tá em casa, Pedrão. Tá em casa. Bota no chão. Bota no chão. Bota no chão, Pedro. Morde a bola, Marquinhos. Vamos, Marquinhos. Bota o Marquinhos, não, André. O seu setor é o time. Vamos jogar Marquinhos. Vamos jogar Marquinhos. Bora, André. Bora, André. Isso, moleque. Acabou, Brenão. Não dá um lote. Vem, Arthur. Dobre, Arthur. Dobre, Arthur. Bora, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Vamos, André. Boa lá, Pedro. Boa lá, Pedro. Bora, Marquinhos. Vamos? Bora, Júlio. Fique esperto, Júlio. Vai, André. Vai, André. Vai, André. Fecha, André. Fecha. Acabou, André. Acabou, André. Acabou, André. Trabalha a bola, Marquinhos. Vamos, Marquinhos. Trabalha a bola, Marquinhos. Está empurrando, professor. Já empurrou, professor. Está impedido, senhor Brantelho. André, fecha mais no meio, André. André, no meio, André. Não vai muito, não, André. Bora, Brenão. Bora, Brenão. Mais um. Mais um. Vamos, grupo. Vamos. Bota no chão, Marquinhos. Vamos. Vai forçar, Brenão. Vai forçar. Vem, vão. Curupim. Vai fechar por dentro, curupim. Boa. Vai forçar aí, Brenão. André, não vem muito, não, André. Não vem muito, não. Acabou. Dobra. Dobra, tu. Dobra rápido. Dobra rápido. Dobra rápido. Sai dele. Corre. Corre. Vem André, vem André, vem André, vem Vai André, vem André Isso André, certinho mulher, vamos jogar Vem Marquinhos Ô senhora, Marquinhos correu pra todo mundo, André correu pra todo mundo Vai passar, vira essa aqui ó Aí André, certinho moleque Ei Júnior, roca essa bola consciente Júnior Se vira Pedrão, se vira Pedrão Se vira Pedrão, se vira Pedrão Se vira Pedrão Vai, vai, vai Bora Júnior Vamos Júnior Vamos Júnior Primeira bola não, já era, já O Pati está reclamando Já foi rapaz Vira pra aqui ó Vamos, vamos Vamos, certo Vamos Júnior Vamos Júnior Vamos Júnior Pessoal 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 Tem que parar no norte Vem Arruba na boca Vamos Júnior Pessoal Ué O sete já está escapando. Vamos, gente. Bora, Davi. Bora, Davi. Bora, grudinho. Fecha, fecha. Bora, Marquinhos. Sobe, sobe, Marquinhos. Aí, ó. Bora, André. Bora, André. Tá puxando, professor? Vem, vem, vem. Bora, bandeira. Deixa o meu jogo, André. Respira. Desce, Pedrinho. Desce, Pedrinho. Desce, Pedrinho. Desce, Pedrinho. Sobrar dois. Sobrar dois. Sobrar dois. Sobrar dois. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Está faltando a sua bandeira. Está faltando. Não, Pedrão. Nada, Pedro. Sobe, Luiz. Sobe, Luiz. Sobe, Vermelho. Sobe, Vermelho. Arthur, não vai muito, não. Arthur, você está deixando muito o Pedro, Arthur. Ganhando. Vamos, Pedrinho. Vamos, Pedrinho. E aqui. Gente, capricha nesse lado. Porra. Pode, pode, gente. É a pateada. Porra. É, Dio, não é espagação. Você está aqui, ó. Bora, Júlio. Bora, Júlio. Onde é que? Se você der no zagueiro, vai bater e vai voltar. Bolão, André. Bolão, moleque. Bora, Marquinhos. Vamos correr, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Dá o sangue aí, ó. Onde é que tem? 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 A gente está olhando já. Opa, seu bandeiro. André, vai na segunda bola, André. Vamos aqui, vamos aqui. Acompanha, Marquinhos. Vai. Vamos, Marquinhos. Gente, é nóis pra ter essa bola no chão e jogar gente Porra, tamo só entregando a bola pra eles Bota no chão essa bola, Marquinhos Vai André, vai André, vai André, ataca o final André Ei Júnior, pega o primeiro pau Júnior, primeiro pau Bora Brenão, faz esse gol Brenão Ataca a bola Brenão Olha o rebote André Bora Brenão, ataca a bola Brenão Marquinhos, capricha Marquinhos Bora Júnior, bora Júnior Valeu Marquinhos Abriu chuta no gol, abriu chuta Vai Brenão, vai Brenão Isso moleque, é grupo, faz? Vai Guropinho, faz? Vai Guropinho Meu Deus do céu Vai forçar Vai força Guropinho Valeu André, valeu André Todo mundo parou pra pedir impedimento Todo mundo parou pra pedir impedimento Ele entrega Ele entrega, ele entrega Mordeu, mordeu, tomou, tomou, tomou Vamos gente, toma essa bola Vamos Vai André, vai André Vai André Vai André, acompanha André, acompanha André Acompanha André Vai André, acompanha André Vai André, acompanha André Vai André, acompanha André Vai André, acompanha André Valeu Pedro! Valeu Pedro! Valeu Pedro! É isso aí, Pedro! Valeu Pedro! Tranquilo, tranquilo! Bora, bora, bora! Vai forçar, vai forçar! Bom Pedro, tira, tira assim mano! Tô na bola, sem falta, sem falta! Jaluc, dá o sangue! Jaluc, dá o sangue! Vamos lá Jaluc, dá o sangue! Sangue na canela Jaluc! Sem falta, sem falta! Ei, continua! Continua! Sai bola, sai bola! Sai bola! Fala Davi! Viajou, viajou! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos no peito, Pedro! Vamos no peito! Ai, ai! Vem que morra Jaluc! Vem que morra Jaluc! Vem que morra Jaluc! Quatorze! 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 Toma, respira, posiciona! Cada um no seu! Cada um no seu! Cada um no seu! Pedro, cuidado! Pedro! Pedro! Pedro, o negócio é nosso! Viajou, viajou, viajou! Viajou! pegar um! Aqui tem uma posição! Uhhh! Bora, vim, vim! Apurrou! Vem para o vivenciar? Tão do andré ali! Bola, andré! Dá-no! State of players! Passo! Posicionou, posicionou, posicionou! Fecha o toa! Fecha o passe do meio! Mordeu, mordeu, mordeu! Pão, joinou! Bora a marquinha, bora o marquinha! Isso! Vai forçar, vai forçar. Vai forçar aí. Vai forçar aí. É você, Mamei. É você, Mamei. Bora, mordeu, mordeu. Bota no chão, bota no chão. Vamos, gente. Bora, João Lucas. Vai jogar, cara. Pelo amor de Deus. Valeu, grupi, valeu, grupi. Valeu, grupi. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Bora, Alex. Tem que morrer, Alex. Tem que morrer, Alex. Vamos dar o sangue. Vamos lá, está acabando. Bora, Marquinhos. Vem receber essa bola aqui, Marquinhos. Vem receber essa bola aqui, Marquinhos. No frente, Marquinhos. Bora, Alex. Bora, Alex. É nossa, a bola é nossa. A volta da bola, João Lucas. Vai, gente. Lateral, previsão. Vem receber toda hora. Não vamos testar um. Vai passar. A Bússia está indo demais para cima do verão. Tem um e outro. Tem mais todos. Vamos embora. Alex, para aí, Alex. Alex, estão aí. Tomou, tomou. Vem, João Lucas. Bora, Alex. Vai que morrer. Olha para a bandeira. Está voltando, bandeira. Vamos. Deixa não, gente. Aí viajou, aí viajou. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Calma, Davi. Está acabando de jogar. Calma. Deixa o zagueiro, Alex. João Lucas, vamos ganhar a segunda bola. Boa, Davi. Boa. Boa, Marquinhos. Aí, trabalha a bola, Marquinhos. Fica com a bola, Marquinhos. Boa, jogadão. Vamos lá, vamos lá. Opa, opa. Alec, está chovei. Está chovei. Está em casa, Pedro. Está em casa. Ganha. Sou Lucas. Não deixe essa bola, não, gente. Aí, vamos, André, vamos. Alex, vamos. Vamos, André. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, gente, tá acabando o jogo. Tá acabando o jogo, vamos lá. Alex, vamos. Bora, bora. Só na bola, só na bola, só na bola. Ela quer o Pedrinho. Boa, boa. É, João, já acabou o juizão. É, professor. Já acabou, hein? Já acabou o juizão. Jopal, acabou, viu, Jopal? É Juizão, já acabou, hein? Já acabou, Juizão! É Juizão, já acabou! Só na bola, só na bola, só na bola! É Juizão, já acabou! Só na bola, só na bola! Só na bola, Juizão! É Juizão, já acabou! É Juizão, já acabou! Vai jogar até de noite, é seu jeito? Dez já cresce, professor! Vai jogar até de noite, é? Dez já cresce! Igual Palmeira e Boca! Só viu só assim! Bora, professor! Tem jogo, tem jogo! A cena, professor! Bora! Vamos! 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 Vai! 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 O jogo acabou também! Vamos jogar até amanhã, Alain! Vai! Todo da hora! O jogo acabou! O jogo acabou! O jogo acabou! Isso, André, isso, André, isso... Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos, Alex! Vai, Alex! Já acabou, Juizão! Vai ficar de morte, é pra acabar, é! É Juiz! É Juizão! Já acabou, Juizão! Acabou, Juiz, os dois minutos. Deu dois minutos. Deu dois minutos.